Oi oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bianca e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de onde comer lá em Edimburgo. Se você não conhece Edimburgo, aproveita pra você assistir a nossa playlist e ver como que foi a nossa viagem por lá, que inclusive foi uma das melhores porque essa cidade, ela é muito, muito bonita e eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. E antes de começar a dar essas dicas pra vocês, eu já quero pedir pra vocês se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like, deixar um comentário depois se você gostar dessas dicas, compartilhar esse vídeo com alguém que esteja indo pra Edimburgo ou alguém que esteja planejando me conhecer Edimburgo e também nos siga nas redes sociais pra você acompanhar as nossas próximas viagens. E agora, bora pro vídeo! Edimburgo é uma cidade muito bonita. Como nós ficamos apenas 3 dias, a gente acabou não conhecendo tanta coisa, tantos restaurantes, mas eu quero indicar aqui pra vocês alguns lugares legais pra poder ir comer por lá. Bom, quando a gente foi pra Londres, a gente acabou conhecendo a hamburgueria Five Guys. Não sei se vocês já conhecem, mas é uma hamburgueria famosa até nos Estados Unidos. Só que ela tem mais de 1.500 lojas espalhadas pelo mundo. E no Reino Unido, essa hamburgueria também, ela é bem famosa. Então lá no nosso vídeo de Londres, eu também já tinha recomendado esse lugar pra poder comer e que realmente é muito, muito bom. Vale a pena. Porque além de ser um preço legal, você come muito bem. E lá em Edimburgo, a gente também acabou indo no Five Guys. Então por isso que eu recomendo vocês irem comer lá também. E o segundo lugar que eu quero recomendar pra vocês é a famosa Cockburn Street. Ela tem vários cafés, vários restaurantezinhos. E você pode tomar um café da manhã por lá, ou de repente comer um lanche. Você até encontra alguns restaurantes mesmo, onde você consegue almoçar ou jantar. Mas eu recomendo mais você ir apenas pra tomar um café, alguma coisa assim. O terceiro lugar que eu quero recomendar pra vocês é justamente na Cockburn Street. Foi uma cafeteria bem legal que a gente conheceu. O preço, assim, foi mais ou menos. Foi até um pouquinho caro. Se eu não me engano, eu acho que a gente gastou em torno de 18 libras, mais ou menos, pra poder comer. Mas foi uma das cafeterias mais baratas que a gente encontrou. E que também é muito boa, gente. Essa cafeteria que a gente foi lá na Cockburn Street, ela se chama Edinburgh Press Club. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, anotem essas dicas que eu tô dando pra vocês. Lá na Escócia, é muito famoso um doce que se chama Food. E ele é feito à base de açúcar, manteiga e leite. Ele lembra muito um doce de leite, o nosso famoso doce de leite brasileiro. Aquele de corte, sabe? Eu, particularmente, eu amo, amo doce de leite de qualquer jeito. E esse doce escocês lembra muito o doce de leite de corte. Então, se você for pra Escócia, você tem que provar também esse doce. Porque ele não é só um sabor. Ele tem de vários sabores. Então, esse é o diferencial. E uma das lojas que a gente foi provar, é inclusive uma das mais famosas lá de Edimburgo. Onde vende esse doce desde 1949. E é uma loja bem bonitinha. Tem várias opções de sabores pra você poder escolher. Realmente assim, gente, fica até difícil. Porque é um mais gostoso do que o outro. E, inclusive, eu vou dar até uma dica pra vocês. Que eu dei em um outro vídeo também. Se você assistir a playlist de Edimburgo, você vai encontrar lá no nosso vlog. Essas dicas também. Gente, no cantinho ali, ó, tem alguns pacotinhos que você pode comprar por 4 libras. Vem quantas peças? Vem de 4 a 5 peças. Você não escolhe o sabor. Mas são cortes errados. Somente isso. É a única diferença, né? Vê 5 barrinhas. Ah, mas nem é tão errado assim, né? Não, mas é errado que ele pôr ali, né? Ai, meu Deus. Eu quero ver esse aqui, que eu acho que era o que você queria comer. Esse amarelinho, ó. E pelo menos você pode comer mais, provar mais sabores. A não ser que você queira provar um específico. Sim. Ele vem aleatório. Aleatório, você não escolhe. Mas é bom. Surpresa. Surpresa. Porque, assim, parece que todos são muito bons. Parece um doce de leite, né? Parece um doce de leite. Vamos provar. Vamos provar isso. É muito bom. Gostoso, né? Isso aí com um chocolatinho quente. Nossa. Chega a manteiga derrete. E bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo. Comenta aqui se você gostou. Se você também tem alguma sugestão pra dar pra gente, caso você já tenha conhecido Edimburgo. Que aí, da próxima vez que a gente volta lá, a gente pega essas dicas também, anota tudo e vai nos lugares que vocês indicaram também. Se inscreva no canal, compartilha muito esse vídeo e também nos siga nas redes sociais pra vocês acompanharem as nossas próximas viagens. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho